Obrigado. A Helena Elza, do movimento Elair, que é de prevenção ao desaparecimento. A Mônica Suzano, coordenadora e fundadora do movimento Moleque. A Ana Paula Miranda, do Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas. A Talíria, que é assessora do vereador Henrique Vieira, um grande companheiro lá de Niterói. Enfim, daqui a pouco eu vou lendo outros para a gente poder ganhar tempo. Então, João Dornelis, por favor. Bom, antes de mais nada, eu agradeço ao deputado Marcelo Freixo, amigo de muito tempo, militância também, companheiro de militância de muito tempo, a todos os membros de entidades, de movimentos sociais, de grupos coletivos que estão presentes. e passo direto a refletir junto com vocês alguns pontos que são importantes neste dia de hoje. Não somente, quer dizer, dois dias antes do Dia Internacional dos Direitos Humanos, como também no Dia da Justiça. E num ano especialmente importante, um ano em que nós completamos, no mês de março, na verdade, no dia 1º de abril, 50 anos do golpe, e um ano que, a partir desse golpe militar, a gente vê a continuidade de uma série de violações massivas, sistemáticas de direitos humanos. Para falar do golpe, e falar não somente do golpe, mas da relação do golpe com os dias de hoje, a ponte entre o presente, no caso, entre o passado e o presente, é importante lembrar algumas coisas. O golpe não é um momento isolado na história do Brasil, e não é um período, a ditadura civil militar, um momento isolado na história do Brasil. É um momento dentro de uma história de 514 anos de violência, 514 anos de violação sistemática, massiva e contínua de direitos humanos, 514 anos de exceção, mesmo nos períodos de institucionalidade democrática. A base da formação social brasileira é a continuidade, a permanência de três pontos que se interligam. O autoritarismo, que vem desde o início, o autoritarismo que existe e permanece, mesmo nos momentos em que, institucionalmente, nós temos a possibilidade de sentar aqui. Não existe uma ditadura, ou melhor, não existe uma ditadura institucional, podemos dizer. Então, a gente tem alguns espaços institucionais do Estado Democrático de Direito, mas o autoritarismo, ele não foi rompido na história do Brasil, desde 1500 até hoje, e está presente no seio da sociedade brasileira. Junto com esse autoritarismo, nós temos uma sociedade altamente excludente. São 514 anos de exclusão social. Uma sociedade que conviveu, desde o seu início, com uma parcela majoritária, é que está fora dos direitos, fora das conquistas que a sociedade pode ter, fora da garantia de bem-estar social e com formatos diferentes. Em um determinado momento foi através da escravidão, em outros momentos através do chamado trabalho, entre aspas, livre, mas, de qualquer maneira, sempre deixando uma parcela significativa da sociedade brasileira a margem excluída dos direitos econômicos, sociais, culturais, do bem-estar social e dos direitos em geral. E uma sociedade elitista, uma sociedade que reproduziu, através de pactos oligárquicos, pactos de elite, a sua continuidade, não somente política, institucional, sociocultural. Aqui está a base da violência, a base das violações massivas, sistemáticas, permanentes, contínuas, de direitos humanos na nossa história. São 514 anos em que essas violências e as violações de direitos humanos constituíram uma sociedade em que ela tem um sucesso muito grande. Ela é uma sociedade de sucesso no esquecimento, nas políticas de esquecimento, na política do vamos virar a página, do ponto final. Constantemente nós vamos deixando para trás as violências do passado, porque novas vão ocorrendo. Quem se lembra aqui de Aldorado e dos Carajás? Ou quem se lembra, tudo bem, muitos lembram porque se tornou até um símbolo, palmares ou outras violações de direitos humanos massivas, sistemáticas. Então nós temos atrás de nós um grande processo de destruição, escombros na formação dessa sociedade brasileira. E essas políticas de esquecimento, elas representam um processo contínuo de repetição. Repetição de violações de direitos humanos. Repetição de uma sociedade em que ela construiu ao mesmo tempo todo um processo ideológico baseado na cordialidade, nós temos o nosso jeitinho de resolver as coisas, somos carnavalescos, enfim, temos isso. Mas ao mesmo tempo isso encobre nessa política de esquecimento os 350 anos de escravidão que nós vivemos. Encobre o genocídio indígena que nós vivemos aqui. E o período que se inaugura em 1964, que se inaugura com o golpe civil e militar, é um período que aprofundou esse DNA, essas características da sociedade brasileira. Isso já estava presente. Em 1964, através de um longo processo, que eu não vou narrar aqui, até porque senão nós perderíamos muito tempo, que vai se dando no decorrer dos anos 50 e nos primeiros anos dos anos 60, de fortalecimento dos segmentos mais conservadores, mais reacionários, das oligarquias, de uma série de setores que colocavam qualquer reforma, minimamente, enfim, mínimas reformas no campo social como uma grande ameaça, fez com que se preparasse, germinasse o terreno para que o golpe aparecesse. O golpe militar, chamado golpe militar, é o golpe empresarial civil militar. Ele tinha bases sociais, não foram só os militares que foram lá. Mas os militares foram o braço armado, a ponta de lança de um processo, que é um processo que tem raízes na sociedade brasileira. Raízes nos setores oligárquicos, nos setores do empresariado brasileiro vinculado a um mercado internacional, com toda uma série de interesses nacionais e internacionais para que se rompesse, naquele momento, a ordem institucional, a ordem constitucional, a ordem democrática. Então, quer dizer, o golpe militar, ele é um golpe que se dá dos de cima contra os de baixo, naquele momento da nossa história. E ele, nesse processo de 21 anos, que nós poderíamos ir, um dos objetivos da Comissão da Verdade, seja a nacional, que vai estar entregando o relatório dentro de dois dias, em Brasília, seja das comissões estaduais, das comissões setoriais, é tentar investigar as violações de direitos humanos, responsabilidades, neste período de 21 anos. Mas foi neste período que se aprofundou não somente esse passado histórico da sociedade brasileira, mas que se aprofundou e se aprimorou através de novas técnicas e novas, enfim, práticas, estratégias de controle de poder, uma série de elementos estão presentes na sociedade que começam a se democratizar a partir dos anos 80. Exemplo, toda a discussão que nós temos hoje relacionada com a desmilitarização do aparato policial e desmilitarização não é só da PM. A lógica militarizada está presente no CORE, que é da Polícia Civil, está presente nos bombeiros. Em nenhum lugar do mundo bombeiro é uma instituição militar. Bombeiro é uma instituição civil. Não sei se em outros locais pode ser, mas em nenhum lugar que seja minimamente democrático. Quer dizer, aqui, esse processo de militarização da vida, da existência, das diferentes instâncias da sociedade, ela se deu nesse processo. Mas não é somente a militarização. Uma série de instrumentos, mecanismos, estratégias relacionadas com violações de direitos humanos, com controle político, controle ideológico, controle cultural em relação à sociedade. A gente vai perceber, neste momento, que foi um processo de aprimoramento. Qual é a relação que existe entre as políticas de desaparecimento inauguradas no regime militar, por exemplo, Rubens Paiva e o Amarildo? Nós temos mais desaparecidos em regime democrático e mais mortos em regime democrático do que no período militar. parênteses, que eu acho que é importante, no período militar, se nós juntarmos camponeses que não têm nome, que não ficaram famosos, indígenas, com certeza, esse número aumenta tremendamente. Mas nós temos, quer dizer, um processo histórico de continuidade, de permanência, de repetição a partir da transição democrática. E a transição democrática é uma transição inconclusa. Por que ela é inconclusa? Se ela avançou em alguns aspectos institucionais, temos eleições de tanto e tanto tempo, temos uma formalidade que aparece na Constituição brasileira e que é importante, eu acho que é uma conquista, nós temos um atraso muito grande se nós, inclusive, compararmos com outras sociedades da América Latina e de outras partes do mundo, da África do Sul, por exemplo, em relação à chamada justiça de transição. Já que nós estamos no dia da justiça, é importante falar um pouquinho disso daqui. O que é a justiça de transição? A justiça de transição é um processo que se dá em sociedades que vivenciaram um trauma histórico determinado. Pode ser uma guerra civil, pode ser uma ditadura, como foi o nazismo na Alemanha, como foi o fascismo na Itália, como foi a ditadura civil militar no Brasil, no Chile ou no Uruguai, enfim, diversas sociedades ou o apartheid na África do Sul. Traumas históricos e que têm como consequência violações massivas, sistemáticas de direitos humanos como política de Estado. O Brasil viveu isso, a Argentina viveu isso, a África do Sul viveu isso, é o Salvador que viveu isso daí. E a justiça de transição, ela tem o papel de, através de quatro condições condições que se articulam, avançar no sentido de não somente recuperar na sociedade as condições políticas, econômicas, sociais, culturais de uma vida normal em democracia, como também buscar, pesquisar, saber quais são os responsáveis, quem são os responsáveis e por que ocorreram violações massivas e sistemáticas de direitos humanos. As pré-condições são o chamado direito à verdade, o direito à memória, a chamada justiça e as políticas de não repetição. Na sociedade brasileira, nós começamos atrasados. muito pouco tempo, algumas dessas condições começaram a avançar com muitas dificuldades, inclusive o próprio papel das comissões de verdade, seja a nacional, seja as estaduais, com muitos limites, mesmo assim, avançando em algumas coisas. Mas nós vemos que este processo é um processo que articula esses elementos todos daqui. Isso é exatamente a relação que vai possibilitar esse elo do passado, de destruição, de violações com o presente. É óbvio que nós não vivemos do ponto de vista institucional uma ditadura. Os que viveram a ditadura saberiam que nós não estaríamos aqui sentados neste momento. Possivelmente estaríamos cercados por tropas ou teríamos todos presos. Por fim, conversar, debater e apresentar um relatório como esse daqui. Eu vivi uma ditadura, muitos de vocês viveram e sabem disso. Eu vivi situações ridículas, como, por exemplo, a universidade ser cercada e fechada porque ia ver um show de música de uma cantora argentina de protesto social, enfim, chamada Mercedes Sosa. Foi proibido. O balé Bolshoi, considerado um balé de excelência que, inclusive, as classes mais ricas do mundo adoram assistir pelo mundo afora em Paris, enfim, porque era da Rússia, era de Moscou, enfim, foi proibido porque representava um perigo, talvez, vindo num passe qualquer, numa pirueta qualquer da bailarina, uma ilação ideológica vinculada ao comunismo internacional ou alguma coisa do gênero. Então, nós, quer dizer, vivemos isso daí, vivemos a censura o exílio, vivemos as perseguições vinculadas a colocar limites a que as pessoas pudessem conseguir emprego e vivemos violações como mortes, perseguições, execuções, o que hoje chamado alto de resistência, não era chamado assim naquele momento, mas era forjar a morte de pessoas, foi experimentado ali, foi aprimorado ali, foi exatamente organizado como uma estrutura, uma máquina de moer gente, como diria o Darcy Ribeiro em relação à história brasileira. Então, falar desse processo daqui, de violações massivas, sistemáticas, constantes, permanentes, de direitos humanos, coloca uma tarefa para todos nós, uma tarefa de entender esse passado para poder atuar no presente. como eu coloquei agora há pouco, qual é a relação que existe entre o Rubens Paiva, desaparecido político, em 1970, quer dizer, pelo regime militar, morto e desaparecido, seu corpo, quer dizer, o Stuart Angel e o Amarildo. Qual é a relação que existe nisso daqui? Existe uma série de pesquisas, e aí eu me permito falar muito rapidamente de duas autoras norte-americanas, Katrin Sikin e Carrie Wallin, que fizeram uma pesquisa na América Latina toda sobre exatamente os processos de transição e a justiça de transição. E elas, nesses processos, analisando a transição democrática na Argentina, Uruguai, Chile, na América Central, no Brasil, elas organizaram uma coisa que elas chamaram de escala de terror político, que vai de um a cinco. Quanto mais violações de direitos humanos vinculado a execuções, desaparecimento de pessoas, tortura, mortes, enfim, mais perto do cinco se chega, podendo chegar ao cinco. No primeiro momento, elas olharam a Argentina, o Chile, depois Brasil, Uruguai e outras sociedades. Argentina e Chile, no período da estadura chilena e argentina, esse índice, essa escala de terror político, chegava muito perto do cinco. Ou seja, existia muito, 30 mil argentinos desaparecidos, fora os mortos, executados, e as torturas e assim por diante. Chegava muito próximo do cinco. Com a democratização, baixou isso daqui, na Argentina e no Chile. Até um pouco mais de um, quase chegando a dois. Essas coisas de americano gostam de fazer umas tabelas e coisa e tal, mas de qualquer maneira, eu quero dizer o seguinte, em democracia, porque eles avançaram os processos de transição, enfim, de transição, da justiça de transição, de buscar a verdade, de responsabilizar quem violava direitos humanos, de colocar presidentes, ditadores na cadeia, é só ver o Videla, ver generais na cadeia na Argentina, quer dizer, de ter enfrentado esse processo daqui, serve como um relativo, não é total, e a história também pode mudar, mais um relativo freio para a ação das forças repressivas atuais na Argentina. A polícia argentina tem que pensar duas vezes, as forças armadas tem que pensar duas vezes, as forças armadas chilenas tem que pensar duas vezes. O principal comandante, chamado Dina, que era o SNI do Pinochet, quer dizer, ele está preso, ele está preso lá em Santiago do Chile. Bom, aí ela vai para o Brasil, e quando ela chega no Brasil, ela tem uma surpresa, nós, nós, cabelos que vivemos aqui, não temos essa surpresa, nós sabemos bem, quer dizer, e diz aqui, desde os países pesquisados pelas autoras, o Brasil foi o único que na época ainda não havia instalado, nessa época, que eles fizeram pesquisa, a comissão de verdade, nada disso, e não tinha julgado ninguém, como ainda não julgou, tem os julgamentos, quer dizer, que procura, está uma certa disputa no campo da justiça, e aí diz o seguinte, a partir da democratização no Brasil, as violações de direitos humanos, torturas, prisões ilegais, desaparecimentos, execuções sumárias, autoresistência, etc., não só continuaram, como sofreram um aumento significativo, a lógica da repetição, da continuidade, da permanência histórica, né, das práticas de terror, ou seja, né, a escala de terror político, o índice, ele aumentou, chegou mais perto do 5, já era perto do 5 no período militar, né, no período do regime, né, da ditadura civil-militar, e ele aumenta, né, ele aumenta, quer dizer, então, isso daqui é fundamental, quando nós falamos desse passado, né, quer dizer, não é só, e é muito importante em relação aos familiares, aqueles que vivenciaram naquele momento, né, é também porque a sociedade tem mecanismos de repetição, né, quer dizer, ele acostrói esses mecanismos de repetição, né, não vale a pena aprofundar aqui, mas se a gente entrasse no campo da psicanálise e coisa e tal, Freud falava o seguinte, quando a gente tem um trauma muito grande, sei lá, morreu um avô, teve um problema sério na infância, sei lá o quê, muitas vezes a gente cria mecanismos de repetição na nossa vida em relação àquele trauma. As sociedades também vivenciam isso, né, em relação à violência. E nós temos isso em relação a toda uma história anterior, né, é fundamental que se faça uma comissão da verdade em relação à escravidão, que é a proposta inclusive da OAB Federal, né, é óbvio que a gente não tem aqui os ex-escravos que já morreram todos, mas nós temos a população brasileira, que na sua grande maioria, né, é negra, né, quer dizer, vem, quer dizer, dessa mescla da sociedade brasileira e que todo mundo tem um pouco, né, de sangue negro e se não tem o sangue negro por algum motivo, né, incorpora, né, todo o legado da cultura, né, das lutas desse povo aqui no Brasil. Quer dizer, ou seja, só é possível a gente avançar, né, no sentido de civilizar essa sociedade aqui com as lutas que nós travamos, companheiro Marcelo e vocês aqui, militantes, companheiros de luta, né, mas também, quer dizer, olhando para esse passado, né, e passando a limpo esse passado, porque só assim a gente pode tentar, né, fazer um rompimento histórico em relação às violações massivas e sistemáticas de direitos humanos. Obrigado. Muito obrigado.